As aves são animais ovíparos, ou seja, de uma galinha sai um ovo, a casca quebra e sai um pintinho. Caminham sobre duas patas e têm duas asas, por isso podem voar. Mas, tem algumas aves como o avestruz ou o pinguim, por exemplo, que não voam, mesmo tendo asas. O esqueleto das aves é muito leve, porque os ossos são loucos. As aves respiram pelos pulmões e são animais de sangue quente. Se alimentam pelo bico que não tem dentes. Tem o corpo coberto de penas. Vocês sabiam que a ave mais pesada do mundo é o avestruz? É normal que ele não consiga voar. Tadinho! Uma ave que voa muito bem é a águia. É incrível! 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 Outra vez você? Ai, quando eu te pegar você vai ver! Outra vez 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 você vai ver! Tchau.